Fala galera, aqui é o Rafael Ziani E eu sou a Bela Hanuk E eu sou o Felipe Gomes Não, não, pera aí Não, pera aí, eu sou a Bela Hanuk Rafa aí, gente Não, eu sou o Felipe Eu sou o Carlos Não, eu sou o Carlos Dois mil anos depois Fala galera, eu sou o Rafael Ziani E eu sou a Bela Hanuk Fala galera, aqui é o Felipe Gomes E nós somos o StarHangles E seja bem-vindo a mais um vídeo Do canal Hoje é a sua primeira experiência com slime Pô, a primeira nunca fiz nada parecido E eu acho que eu vou perder com certeza E vai ser na sorte Porque vai ser o... Irineu, você não sabe nem eu Não escolha a slime errada Tem que fazer bem com essa vozinha mesmo Não escolha a slime errada Youtuber Kids Empolgante Vai ter uma prenda Pra quem tiver a pior slime Isso é na verdade Pra as duas pessoas Que tiverem a pior slime E se vocês lembram Aquele vídeo A Bela perdeu Pra quem tiver a ervilha errada Ela comeu a ervilha com doce de leite Esteja feliz E vamos saborir E a vungança E a vungança Hummm Um bolis Ela perdeu pra mim Então eu desbanquei a rainha da slime Tem, tem, tem Pô, não parceiro Ela é a rainha da slime Eu desbanquei Pessoal, esse bonezinho aqui Que a gente está usando Está na lojinha Loja unha E esse aqui também Adote um hater Você aí que dando dislike no vídeo Está comentando coisas ruins Está quentinho Está quentinho Esse boneco é pra você Garanta o seu agora A gente te adota Nós te amamos Nós chamamos Adotamos um hater Se você gostar do vídeo Dá like Se você não gostar Dá like também Gente, quem fizer a pior slime Hoje das outras pessoas Vai comer biscoito Hummm Sabe aquele biscoitinho Negreço Biscoito Aquele biscoito Recheado de pasta de dente Estou lascado Lascadinho Rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Biscoito recheado Com pasta de dente A pasta está aqui O biscoito está ali E a bichinha está aqui Na mesa Não sabemos quem é Não, com certeza Você é uma dela Aqui embaixo De cada slime Tem um ingrediente Que é a produção Que é o biscoito Que é o biscoito Que é o biscoito Tem um ingrediente Que é ruim Então no caso É a slime ruim Que é essa slime aqui Que está parecendo um cocô Literalmente É a slime cocôzão É a slime cocôzão Que eu não conheço Ela está parecendo Inclusive um cocô Tem até pelo do MacTube Que tem dentro desse slime Olha só É porque eu fiz Olha só A palca aqui É pelo Tem pelo do MacTube Aqui É isso Então está bem ruim Então quem pegar Esse slime aqui Está bem ferrado Vamos tirar a jovem Boca para ver Quem comece É claro É pelo papel tesoura É pelo papel tesoura Nossa mano Ele foi começar Olha só Ele bateu Nas duas tesouras Você é pedra Você amassou Vamos ver agora Seu segundo Péra da tesoura Péra da tesoura Você é o último? Sou o último Vai Felipe Então começa aí Felipe Eu vou começar Por essa cor aqui Que é uma cor Verde Isso aí que você disse É tudo burrice É meio neon Mostra para a galera Cola transparente Olha aí pessoal Já chegou com o short Coloca o tamanho Eu não sei nem onde Eu vou usar isso Ai que burro Dá zero para ele Mano É o ingrediente principal Ah Eu posso colocar uma coisa Sim Você pode colocar Ah gente Eu não falei uma coisa Cada um aqui Vai ter um Como é o nome disso mesmo? Ativador Ativador Certo? Porque não tem como Se alguém não tirar ativador Agora não vai trazer um slime Então cada um tem um ativador Isso aí é o tamanho do slime Entendeu? Tá bom Deixa eu ver Não Cada vez que se meter Na slime dos outros Eu tomo uma espumada Complicou Vale usar depois O mesmo ingrediente Que a gente pegou O que a produção acha? Sim Sim, então beleza Tipo assim gente Se eu tirar a espuma Eu posso usar a espuma A hora que eu fizer É o ingrediente sim E ninguém pode usar a minha conta Não Olha a sua Vai pela hand Puxa mais lá Tomara que ela pegue a slime ruim Nada a ver irmão Tinta Tinta Eu não entendi o que ele falou Tinta 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 Pessoal Ela vai escolher a cor da tinta agora Ela vai escolher a cor da tinta agora Deixa eu ver Para uma slime amada Puxa E quem não tirou a tinta Não vai ter cor nenhuma Ah Jura Um de vocês não vai ter cor A minha vai ser transparente no caso Não Não Vai ser franca Ah Sué Clear Sim Sim Ah Um de vocês não vai ter cor Eu tenho uma cor Tem demência Será que a produção colocou a coisa da minha filha E eu acho que a preta não é uma coisa muito doida Nossa Olha a cagada Que cagou rapaz Tá doido Caraca Eu fui pela slime preta Que é minha slime favorita E me deu short Porque eu queria fazer a slime preta Caraca Dei short Cola 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 A exame preta parece um negócio é delígina 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 E eu vou colocar aqui E a minha slime vai ficar verdinha Tá Ela parece danique Tá ligado É danique E eles jogam Olha o que eu estou O moleque está um nojo de fazer slime Vai clipe sua vez E a vez eu vou aqui no Vai cola branca Cola branca Cola branca Suba Ah droga Eu virei espuma O meu filho vai colocar com as dessas Acho que uma delígina Vai ser mais ruim Vamos ver play Vamos ver Foi mais ruim Foi mais ruim Pasta de dente A Bela tirou Ah já aproveita e coloca ela agora É já aproveita e eu joguei no No biscoito No biscoito Ah que delícia Não sei se isso é bom Não sei se isso é bom Depende da slime Água Água Parece batida de ouro Parece batida de ouro Parece batida de ouro Mano Parece batida de ouro É Desbancou a rainha da slime Ah vai ficar pintando o pote Eu não preciso usar Pode pôr um pouquinho Não pôr um pouco não Tem que usar todos os ingredientes Tá pra te prejudicar Ai 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 Gente é uma milha Já perdi É a minha não Hidrata Ah eu vou colocar Eu vou colocar no meu slime ativador Já tá galera Ah beleza Ah eu vou botar no meu pote Eu não sei se mais Não Porque A competição vai ficar muito acirrada Entre eu e você Ou seja Eu Então, você vai chegar no canal e vai humilhar os donos do canal Ou vai chegar e vai perder junto com a Bela Não ajuda não Bela Não tem que pedir cola aqui galera Vou pegar, vou pegar, vou pegar Calco Beleza, eu escolhi agora Slime Ruiz Slime Ruiz Mano, olha aqui, ele pegou esse alien aqui Não, não, não Pode pegar a metade aí, pode ficar pra você Mano, olha isso, levanta o potinho e mostra pra câmera ali Eu achei que ia ficar bom Ué, agora sou eu Ah, já era pra mim galera Ou de repente pode dar sorte isso Glitter Nossa mano, essa Bela virou o que? Virou a batinta com glitter e vai no chai Não coloca tudo isso, cara Pessoal de casa, vai sair um unicórnio aqui de dentro Vai nascer um unicórnio de santo glitter que essa capirota colocou Glitter tá caro Pelo amor de Deus Vou descontar isso do seu salário Não sabia Vai lá, vamos puxar agora um Massa de EVA Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá A Isabela tá muito engraçado Já tava bom Diz que a modelo ia pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Ai cara, mas eu achei justo a Rainha da Slime Vai ser desplancada novamente Nossa Já vimos que a Isabela não tem sorte com o vídeo do... Não escolhe errado Ela só escolhe errado Ela veio tão confiante que ia ferrar eu e o Felipe Verdade Que ela se ferrou Pessoal Ó Ó Ó a minha slime Olha a minha slime Nossa A gente deu uma bola de futebol Ó Ó Que isso produção Opa, tá roubando aqui Não pode Olha só Olha o que ela fez pra minha slime Agora a produção Vai faltar e vamos lutar com o mico Precisa de nós, Felipe? Ah, eu acho que A sua bola Quem tem boca, fala o que quer Acredita quem é bobo É isso, pessoal Voltamos aqui para a prenda da galera Como vocês viram eu fui o campeão E aí, eu fui o campeão Esse banqueio é novamente a Rainha da Slime Vocês já viram que ela não tem sorte no... Escolhe não sei o que errado E o nosso visitante no canal também Que já está aqui pela segunda vez no canal Também pode Bateu uma praga, mas vai comer Eu sou uma pessoa num nível assim ó De psicopatia Ou seja, eu não vou preparar o biscoitinho pra eles não As minhas duas vítimas vão preparar o próprio biscoito com pasta de dente pra eles É, viu? Aqui está o biscoito recheado Que é um recheio normal mesmo Eles vão tirar o recheio com piadinha Eles vão colocar pasta de dente E vão degustar Pra eu ver enquanto eu brinco com a minha slime A slime do campeão Você é o bichão mesmo hein doido Primeiro, meninas Você abre o biscoito Abre o biscoito, meninas Depois você tira o recheio Tira o recheio É, tiradinho Não pode comer o recheio Lembrando de você deixar o recheio Porque eu quero você com o meu amor Então, cheio, perfeito Tira bem Ó, tirou bem Agora ela vai colocar pasta de dente Tira mais aquilo lá também Lembrando que o recheio da pasta de dente vai ter que dobrar aí hein Agora ela vai colocar pasta de dente e vai degustar o biscoitinho dela Mas aí é só uma mordida Não, eu inclui o biscoito também O QUE?! Colocou, agora ela não vai comer ainda, eu gosto bem de fazer o vídeo dele. O bom é essa dica pessoal de casa, você come o biscoço já sai com um arco de restante. Que bom! Deixa eu tirar o galinha desse aqui agora. Vou tirar esse aqui, um monstro. Ah, não tem tudo. Não, tem muito pouquinho. Pode pôr mais. Agora tá bom. Acho que a gente tem mais um pouquinho de pasta. Taca a pastinha, fechou o biscoito, carinha de alegria e todo mundo vai engolir o biscoito. Vai, um, dois, três e... Vai, engolha o outro. Engolha o outro. É bom? Mas também não é bom. Imagina que é uma pasta de dente bem gostosa do biscoito. Nessa balinha? Recomendo pro pessoal de casa? Uma nota de 0 a 10. Não tem graça, cara. Mas não é tão ruim, né? Deu pra engolir. É tão bem. É tão bem. É isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Vencedor de slime. O Instagram do Felipe tá aí. É arroba Felipe Gomes. O da lojinha tá aqui, o do canal tá aqui. O nosso pessoal também. Chegou muito o Felipe, pessoal. Que isso vai, Felipe. Faz as duas. Segue lá, galera. É isso. Compartilha o vídeo. Ativa o sininho. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. Falou.